Vídeo de comprinhas para a cozinha. Fica nesse vídeo que está super legal para você. Vamos começar! Cheguei amigas! Estou de volta. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe algumas comprinhas que eu fiz para a cozinha e eu quero compartilhar com vocês. Inclusive já por trás de mim já está aqui uma comprinha, que é essa geladeira aqui. E vou mostrar para vocês que ela acabou de chegar. Todos os detalhes. E aí 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 Então, como vocês já viram quando a geladeira chegou, já mostrei para vocês. Desde ela tirando toda a embalagem, todo o isopor plástico, já mostrei para vocês. E aqui está o cooktop, comprando a mesma loja, está aqui ainda encaixado. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Vou mostrar para vocês assim, só por cima, como é que vem. Olha, aqui a caixa. O cooktop, ele é Brastemp. Olha, está aqui todo classificado ainda. Que vocês podem ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, que lindo. Com certeza, quando ele estiver instalado, vou fazer um review para quem quiser saber. Você está procurando um cooktop maravilhoso, cinco bocas, bem espaçoso. O review dele, só quando estiver usando. Acendimento super automático, tá vendo? Fazendo um teste, espera três segundos, ó. Para ele ligar todos os cincos, ó, perfeitamente. Primeiro foi o manual e agora na tomada. Então, já mostrei para vocês que a gente já testou. Então, a gente está na caixa, só aguardando ser instalado. Já mostrei o cooktop para vocês, né? E agora eu vou mostrar também algumas comprinhas. Está aqui nessa sacola, ó. Coisa bem prática, que ajuda muita gente do ano de casa, né? Ó, esse plástico aqui, ó, organizador para colocar várias coisas. Pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Tem essa tampinha aqui que trava do lado. Também tem esse pratinho aqui roxo, ó, bem lindo. Olha como ele é lindo o design dele. Ele é um plástico bem resistente. O plástico muito bom mesmo. Gostei demais. Também comprei esse outro potezinho aqui de plástico, com a tampa roxa. Um plástico super bom. Para o dia a dia, né? Todas nós, ganas de casa, precisamos. Mais um, outro potezinho que trava do lado, ó. Também com a tampa roxa. Colocar várias coisas na geladeira. Super útil isso aqui, né? Super útil isso aqui. Também comprei esse pilão aqui, pimenta, pimenta do reino. E bater na hora, que fica bem melhor. Moer na hora e aqui é super rápido, prático. Bem legal isso aqui. E também comprei essa faca aqui gourmet. Eu esqueci de colocar no vídeo, aí lembrei agora. Essa faca aqui, ó, gourmet mix. Faca 10, carne do chefe. Faca muito boa, da marca Mix. Já usamos ela e ela é ótima. E também a pedra de afiar dupla, da marca Starret. Que é muito importante ter uma pedra dessa em casa. Já até usamos, ó, para sempre afiar. Tirar aqui da gelade para vocês verem. Olha aqui, ó. Quem usa ela é meu esposo. Sempre ele usa na cozinha. Também não poderia deixar de colocar nas minhas comprinhas, a faca gourmet e a pedra de afiar. E também comprei essa vassoura aqui, linda, ó. Com as cerdas roxas. Olha que linda. Amei demais. Super ótima para varrer. Quem não precisa de uma vassoura nova para uma dona de casa, tudo de bom, né? Mais uma comprinha super útil. Olha as cerdas delas como é maravilhosa. Super amei, gente. Essa vassoura com as cerdas roxas, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas que eu fiz. Foram poucas coisas, mas duas coisas super importantes, que é a geladeira que está aqui, que eu já mostrei para vocês, e o cooktop, que logo em breve aqui no canal, vocês vão ver instalando o cooktop e a bancada. Isso vocês vão ver no Diário da Reforma. Quem está chegando agora no meu canal, a gente tem aqui uma playlist só do Diário da Reforma para vocês acompanharem o passo a passo. Com certeza vocês vão ver tudinho, tá certo? Então, fica ligado nesse canal. Não se esquece de se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho. Não se esquece de se inscrever para você não perder nenhum vídeo. E se você gostou, não se esquece de dar o teu gostei aqui, tá certo? Também não se esquece de passar nas minhas redes sociais. Sempre deixo aqui todas elas. Se vão lá, porque eu estou ativa todo dia, esperando conversar com vocês. Tá certo? Um beijo de novo para vocês. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá? Tchau, tchau. Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Vai 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau